Ele focalizou o ponto principal, que é o diálogo do próximo governador com os prefeitos da região metropolitana. Diálogo que não existe, diálogo que passa fundamentalmente por uma discussão em Salvador a partir do momento que na capital existe um processo de integração do transporte urbano com o metrô, mas por falta dessa afinidade, dessa sensibilidade do governo do Estado, essa mesma integração não acontece com eficiência e com a competência que poderia acontecer com o transporte da região metropolitana. Então, eu entendo que o nosso candidato tocou no ponto central, fundamental, no que se refere hoje às preocupações da região como um todo, que eu diria que o centro disso de fato está no transporte público e eu quero desde já dizer que será muito mais fácil para mim como prefeito governar Salvador e resolver os problemas que têm impacto metropolitano com o governador parceiro como eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil para Elinaldo como prefeito, nós deixaremos de ter um governo que vira as costas ao diálogo, que se fecha ao prefeito porque não é do seu partido político. E aí esse alinhamento pode fazer toda a diferença. Última pergunta. Última pergunta.